Pessoal, nós estamos aqui na Miss Moda Femenina, ai gente, moda blogueira, bem blogair aí pra vocês Peças já de verão da nova coleção, tá? Estamos pegando aqui, saindo do forno, então isso é muito, muito bom E também temos promoções de peças incríveis, vocês vão conhecer já na loja, olha isso, uma peça promocional Esse vestidinho, por exemplo, ele vai sair pra você por 20 reais, bem barato mesmo Eu tô aqui com o... Oi, Felipe, tudo bom? Felipe, o Felipe vai ajudar a gente a conhecer a loja, as peças tudo certinho, né Felipe? Com certeza Vamos lá, essa daqui é a sua nova coleção, né? Então, ó, nós estamos tudo com peças em viscose Certo Nós só trabalhamos com viscose forrada, tá? Ok Então, todas as peças, ó, você tem um forro, o viscose da melhor qualidade, tá? Gramatura 110%, que é aquela gramatura mais grossa Que não encolhe, né? Então, na verdade, assim, toda viscose tem um encolhimento de até 3%, tá? Certo Porém, assim, nós temos um, como posso te dizer, um fornecedor muito bom, então a gente garante que a nossa viscose tem uma ótima qualidade Olha, que perfeito, isso aí que a gente quer ouvir Aqui, ó, e podem confiar, tá, meninas? Porque eu tô indicando essa loja por já comprar aqui, por já conhecer, tá? Não, já tenho produtos daqui, já postei no meu Instagram usando, então, por isso que eu tô aqui gravando pra vocês Ainda mais que tá com promoção, né? Aí a gente corre pra loja Aqui, ó, esse é um vestidinho ou também uma vesti-legging, né? Exato Todos os vestidinhos que nós fazemos são bem larguinhos A preocupação é sempre com a mulher mais cheinha Então, pra agradar todos os tipos de gosto, tá? Esse vestido, por exemplo, ele chega até num 46, tá? Olha Então, ele é um tamanho único, esse modelo Porém, ele veste do 38 ao 36 As mais magrinhas têm a opção de usar Do 38 ao 46, né? Ao 46, desculpa, perdão Então, as mais magrinhas têm a opção de usar um cintinho, a cinturana, assim como esse, né? E as mais cheinhas vão usar ele soltinho Esse daqui tem um corte super diferenciado, né? Tem uma lateral diferenciada, ó Tá na diagonal, um corte diagonal com um lacinho, ó Tiane, R$48,00 esse vestidinho, coleção nova, com detalhe em pompom Certo Esse outro modelo aqui, ó, R$35,00 R$35,00? R$35,00 ou R$3,00 por 100, esse modelo aqui, ó Ou R$3,00 por 100, esse aqui Ai, que lindo esse vestido Maravilhoso, tá? Especial aí pra você R$35,00 um vestido de viscose Você não vai encontrar aqui no Brasil, não, hein? Não vai encontrar com essa qualidade, ó Aqui é uma camisa cropped, tá, ó Com detalhe na amarração Super diferenciado Botão tartaruga, que é agora a tendência pro verão aí, 2019 E essa tá saindo quanto? Apenas R$30,00 Ô, beleza O preço aqui tá bem legal, hein? Combinada, tá? Até com uma calça de couro flare R$48,00 a calça R$48,00 R$48,00 eu acho que é o preço máximo o seu aqui, né? R$48,00 R$48,00 é o preço máximo Isso aí Olha que bacana Esse modelo de poá Porque isso me ajuda muito, muito mesmo Vou deixar o cartãozinho aqui da loja pra vocês Tem pecinhas aqui de R$20,00 Tem pecinhas flaneladas com macacão longo de R$30,00 Vocês vão ver Toda coleção deles De macacão longo tá saindo por R$30,00, tá? Não tá mais caro que isso Todas as peças flaneladas Então aproveitem Olha elas ali, ó Deixa eu mostrar mais uma vez pra vocês Olha isso Esse daqui é um vestido também Com bolsos, ó Ele é um vestido max Legal, ó Esse aí veste até um plus size, hein? Esse até plus size Esse veste até um plus size Tamanho único Veste até plus size Porque ele é bem grandão, meninas Olha isso Olha o tamanho dessa peça Tá vendo? Ele é bem grandão mesmo Mesmo Aqui, ó Bolsinha Olha isso Cores aí Ai, que incrível Do verão Amei Olha as cores Fotos lindas lá no Instagram Ah, é Sigam lá no Instagram Porque lá tem cada foto, menina Que você vai virar Se você tá vendo aqui no Manequim Já acha bonito Vocês vão ver lá no Instagram R$45,00 R$45,00 esse? R$40,00 R$45,00 R$45,00 Amei Essa peça tá muito linda Peça linda E aqui, ó Conjuntinho de cropped E kimono, tá? Kimono também Com detalhe Ai, que bonitinho Aqui em pompom Super diferenciado Tá bom? Cropped pode ser amarrado Por trás E também pode ser amarrado Na frente Duas opções PMG PMG Ou conjunto R$45,00 As duas peças As duas peças Olha que incrível Oi, tudo bem? Vamos lá de novo É nós de novo aqui, né? É, ó Só aproveitando, né? Dá um oizinho aqui no vídeo Mulher, pausa um pouquinho esse vídeo E se inscreve aqui no canal Bem, eu te convido Pra conhecer os melhores lugares aqui do Brás Que eu vou levar Vou gravar Passar dicas pra vocês o tempo todo Lá no nosso Instagram Arroba Rastro Feminino Também tem muita dica, tá? Se você não me segue lá Você tá perdendo muita dica Que eu passo lá E não consigo passar aqui Que são vídeos curtinhos Tá bom? Então corre Se inscreve aqui E segue lá Pra você ficar por dentro das novidades Ah, e deixa o seu joinha Porque isso me ajuda muito Muito mesmo Aqui no canal Esse canal é o que Ajuda a gente Motiva Então o seu joinha Motiva muito Então aproveita Porque esse conjunto aqui Tá perfeito Apenas 45, tá? Esse tá 45 Ai, que lindo Olha esse azul E o verdinho Olha isso Que peças incríveis E nas duas você vai pagar Gente, lembrando Que são peças de viscose Tecido de qualidade Não é aquela viscose fraquinha, tá? Aqui nós temos uma calça É a nossa campeã de vendas Calça Isabeli Ela é corino na frente Corino na frente Neoprene atrás Esse cinto Ele é removível Então a pessoa pode usar Com cinto ou sem Tá? Certo E tem esse detalhe aqui Na lateral Em zíper Ah Então ela é uma legging PMG PMG E o G dela Chega até no 46 Tranquilamente, tá? Nossa Então ela veste Uma numeração bem grande O P é 36, 38, 40 O M 40, 42, 44 E o G 42, 44, 46 Três opções de cor Preta Certo Tá? Você já tá sentindo Marrom Marrom Tá? E a branca E a branquinha Tá muito linda Perfeita essa, hein? Nossa, amei as peças Muito linda, né? Vamos mostrar um pouquinho Da vitrine Das promoções? Vamos embora Com as promoções Olha lá, ó Tem muita coisa Pra mostrar pra vocês Mas sigam no Instagram Também, olha Os canelados Nós estamos com o festival de flanela Qualquer peça em flanela Tudo por 30 reais Esse macacão longo De 55 por 30 Olha isso Longo, menina Se você olhar lá Meu vídeo do Instagram De um tempo atrás Que a gente gravou Vocês vão ver Que tava outro valor, né? Isso, isso 55, 45, 40 Olha isso Tudo por 30 reais 30 reais essa peça Qualquer peça planelada 30 reais Festival de flanela Olha isso Olha essa peça também Aqui de dentro Nossa, o macaquinho Ó, a tela lá Olha aqui, ó Essa peça de dentro também É um macaquinho, esse? É um macaquinho Esse macaquinho Ele estica, né? Você até Estica, não Ele é bem largão, né? Que você tinha me mostrado Bem larguinho Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês Topzinhos aqui pra vocês De 15 reais Nós já vamos mostrar ali Fotos Vamos lá, tia, ó Olha isso Esse modelo, por exemplo 45 por 30 45 por 30 reais É um macaquinho Pode ser usado com o cinto, tá? Aham Ou sem cinto Olha que graça 30 reais você vai pagar nessa peça Muito legal Aí aqui, Tiane Nós temos a opção do vestidinho Com capuz, tá? De 38 por 30 também Olha que graça Várias opções Com capuz, ó Super estiloso Super estiloso Nossa, tá maravilhosa Essa coleção Olha, vou pedir a ajuda do Felipe Aqui pra mostrar pra vocês O macacão no vermelho Que perfeito Vai sair 30 reais Essa peça, Felipe? 30 reais Com zíper frontal Beleza Daqui pra trás Ó Então daqui pra trás Qualquer peça 20 reais Aqui nós temos peças Em perfeito estado, tá? Então eu tenho, ó Vestido trapézio Olha esse Que lindo 20 reais E é forrado, né? Isso aí Forrado 20 reais 20 reais Esse vestido Lembrando que Nós não temos mais grade Tá? São últimas peças Últimas peças Aqui Tem que vir aqui Já Esses que estão por 20 Tudo última peça Olha isso Que maravilhosa Essa peça Ai, amei 20 reais 20 reais Olha que lindo, ó Calça Totalmente verão Super estilosa Nossa, olha pra você usar E o legal é que assim, ó Mesmo saindo de uma coleção passada É super usável Super atual Não tem nada de Ultrapassado Não tem nada de Nenhuma peça com defeito Tudo pro produto original Em perfeito estado, tá? Tudo por 20 reais E quando eu falo coleção passada Eu tô falando do verão Desse ano Do começo desse ano, tá? Ah, não é nada do ano passado não Aí, ó Essas peças foram Foram lançadas Em verão de janeiro de 2019 Olha que perfeito Então aproveita, hein, meninas Olha, as várias cores Tem estampadinha aqui também, né, Felipe? Olha que graça Tem tudo estampado Esse é o vestidinho de babado, ó Olha que lindo que ficou ele no estampado Esse é da coleção nova, né? Essa é a coleção nova Que lindo que ele ficou estampado Aquele primeiro vestidinho do vídeo Ai, que graça Olha ele na foto Tá? Olha isso O detalhe aqui na manga, ó Super legal A opção do azul Nossa, maravilhosas essas peças Envia correio Envia ônibus Enviamos correio pra todo o Brasil Enviamos ônibus também Então facilita demais Tem site Inclusive, vamos divulgar o nosso site Pessoal, nós estamos com um site Tudo o valor de atacado Não tem mínimo de peça Nem de quantidade Nós temos um mix de mais de 80 tipos de produtos Entre roupas e acessórios Bolsas, cintos Tudo o que você pensar Tudo pelo preço que você está vendo aqui na loja Todas as promoções que nós temos aqui Nós temos no site também O Festival de Flanela também está no site Então, ou seja, você pode comprar uma única peça de 30 reais No preço de atacado Recebendo na sua casa Com a comodidade de comprar aí no sofá da sua sala O legal é que teremos cupom de desconto Teremos cupom de desconto Especialmente pro canal da Raça Feminino 5% de desconto pra quem utilizar o cupom Raça Feminino Olha que bacana O cupom vai estar aparecendo aqui pra vocês Gente, ó Resumindo é que você vai comprar no site O preço que você está vendo aqui, tá bom? Vai comprar peças no valor de atacado E mesmo comprando uma peça no site Né, Felipe? Mesmo comprando uma peça Uma peça Você vai pagar o mesmo valor que você deu aqui E, Tiane Tanto na loja Como na banca Como no site Nós não temos mínimo de peça Loja passa cartão também Então também tem essas formas de pagamento Que perfeito Então aproveita, hein Olha, loja Miss Aqui no Valtier Premium Loja 21, 38 E aqui estão os contatos pra vocês Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Um beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau